E agora te convido a louvar o Senhor, a bem dizer o Senhor por tudo que Ele está fazendo nessa quinta-feira na nossa vida. Nós temos a adoração o dia inteiro e às 19h a missa de cura. Se é convidado a participar, amados irmãos, porque Deus tem um milagre para realizar na tua vida nessa quinta-feira. Louvado seja o Senhor pela vossa graça, pela vossa misericórdia, pelo vosso poder, pela vossa bondade. Louvado seja por tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Louvado seja pela vossa fidelidade e misericórdia. Louvado seja pela vossa misericórdia agindo poderosamente na nossa vida. Meu Senhor e meu Deus, eu te glorifico, eu te bendigo porque Tu és o Senhor, porque Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Redentor. Tu és o Deus que nos dá alegria de fazermos a Tua vontade nessa quinta-feira. Louvado seja por essa quinta-feira. Louvado seja pela vossa fidelidade e misericórdia. Louvado seja pelo vosso poder e pela vossa bondade. Louvado seja por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Muito obrigado pela unção do Teu Espírito agindo, nos curando, nos libertando, nos transformando, nos dando uma nova esperança e uma nova alegria nessa quinta-feira, aliás. Eu quero Te louvar por todas as pessoas que vão passar por aqui, todas aquelas que vão estar na missa de cura, que serão curadas, renovadas, abençoada e transformadas hoje, Senhor, nessa comunidade renascidos em Pentecoste. Agradecendo pela vossa bondade, pelo vosso poder, pela vossa fidelidade. Eu lhe agradeço por todas as pessoas que estão orando comigo, que estão Te louvando nesse exato momento. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Redentor, o Deus que nos transforma, o Deus que nos cura e o Deus que nos ajuda a ser cada vez mais transformado na vossa presença, na vossa graça e na vossa misericórdia. Meu Senhor e meu Deus, eu Te bendigo. Meu Senhor e meu Deus, eu Te louvo. Meu Senhor e meu Deus, eu Te engrandeço. Meu Senhor e meu Deus, eu Te rendo graça. Meu Senhor e meu Deus, eu Te louvo, porque eu sei que nesse dia Você nos transforma, nesse dia Você nos cura, nesse dia Você nos santifica e nesse dia Você nos ajuda. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa comunidade, pela nossa saúde, muito obrigado pelo nosso trabalho. E diga para o Senhor, obrigado pela minha profissão. Até mesmo você que está desempregado, é hora de você louvar, porque o louvor abre e posta, porque o louvor liberta. Então diga, Senhor, muito obrigado por o momento que eu estou vivendo, por essa experiência que eu estou vivendo, Senhor. Eu quero Te louvar e eu quero Te glorificar por isso. Eu quero Te bendizer pelo Vosso poder e pela Vossa misericórdia. Quero Te louvar pela unção poderosa do Vosso Espírito. Eu quero Te louvar pela Vossa graça, agindo poderosamente na minha vida. Louvado seja pelo Seu poder. Bendito seja pela Vossa graça. Bendito seja por tudo que o Senhor tem nos dado. Nessa quinta-feira eu Te glorifico. Eu Te bendigo pela adoração que está sendo feita na nossa comunidade. Pelaqueles que Te adora, pelaqueles que Te louva, eu Te glorifico. Eu Te glorifico porque Tu és o nosso Deus, porque Tu és o nosso Salvador, porque Tu és o nosso Redentor. Que a força poderosa do Teu Espírito nos tire do abismo nessa quinta-feira, porque sabemos do Vosso poder, Senhor, que dissesse para Marta, se creres verás a glória de Deus e nós cremos. Nós cremos e queremos ver. Nós cremos e temos visto a glória de Deus agir na nossa vida, renovando a nossa vida, a nossa esperança, a nossa saúde, a nossa alegria e todo o nosso coração. Que a Vossa fraternidade habite na nossa vida, agora e sempre. Jesus, Filho de Deus, eu Te glorifico. Jesus, Filho de Deus, eu Te bendigo. Jesus, Filho de Deus, eu Te engrandeço. Pelo Seu poder, pela Sua bondade, pela Sua misericórdia e pela Sua graça. E agora nós vamos vai ditar um pouco sobre a história de Ana, a mãe de Samuel, rei Samuel, que ungiu o rei Davi. Aliás, ele não é rei, ele é profeta. Profeta Samuel que ungiu o rei Davi. Mas ele ungiu também Saúl, primeiro rei de Israel. Ana não podia ter filho. O seu esposo tinha duas mulheres. E a primeira, a Fenena, não é venena não, é Fenena. Ela, que era venenosa também, ela vivia fazendo a Ana chorar e Ana chorava amargamente porque não podia ter filho. E no Antigo Testamento, uma mulher que não podia ter filho era tida como amaldiçoada. Então Ana chora, Ana sofre. Porque ela não pode dar um filho para o seu esposo. Alcana ama Ana. Mas ele também não pode fazer nada. O problema está nela, não nele, porque ele tem dois filhos com essa outra senhora. E eles vão todos os anos, no tempo do Senhor, orar no tempo do Senhor e levar a oferta para o tempo do Senhor. E esse dia a Ana está muito magoada. Nesse dia ela está chorando muito. Ela oferece o Senhor do melhor que seu esposo lhe deu. Mas ela chora, angustiadamente ela vai chorando. Ela está chorando diante de Deus e pedindo ao Senhor que tire essa maldição da vida dela. Enquanto ela está orando, o sacerdote vê o seu encontro. Ela observava o movimento dos seus laibos. Ana, porém, falava no seu coração. Apenas se movia os seus laibos. Sem lhes ouvir a voz. É lhe julgando que ela estivesse bêba, falou-lhe. Até quando estarás tu embriagada? Vai-te. Deixa passar a tua bebedeira. Não é assim, meu Senhor, respondeu Ana. A tua serva não está embriagada. Não bebo vim, não tomo nada com álcool. Eu sou uma mulher aflita. Não bebi nem vim, nem álcool. Mas derramo a minha alma na presença do Senhor. Não tema, disse ele. A tua oração está sendo ouvida por Deus. Pode ir para casa. Porque Deus, o Deus de Israel, vai ouvir a tua prece. E Ana tomou posse dessas palavras do sacerdote. Ana tomou posse, voltou para a sua casa. Nesse dia se alegrou. Nesse dia ela comeu. Nesse dia ela celebrou. Voltou para a sua casa. E logo depois engravidou. A sua oração foi ouvida. Seu clamor foi ouvido. E na sua oração ela dizia para o Senhor. Me dá um filho. E eu te entregarei nesse tempo. Depois, um ano depois. Quando a criança nasceu. E quando a criança desmamou. Ela leva para o tempo. Ela leva para o tempo. E vai dizer para o sacerdote ali. Eu sou aquela mulher. Eu sou aquela mulher que chorei aqui na vossa presença e na presença de Deus. E olha aqui o que o Senhor me deu. Esse é o menino da minha promessa. Recebe. Que ele esteja a serviço do Senhor por toda a sua vida. E é interessante a reação do esposo ao Cana. Ana disse para ele. Já na hora de entregar. Eu dei esse menino para o Senhor. E ele diz então. Deixe o menino na casa do Senhor. Se tu fez um voto com o Senhor. Tu compres. Queridos irmãos e irmãs. Para Deus tudo é possível. Diante do mundo. Diante da situação da época e de hoje. Ana não podia ter filho. Mas ela clama ao Senhor. Ela ora ao Senhor. Ela pede para o Senhor. E o Senhor arrebenta na vida dela. O Senhor não dá só um filho não. O Senhor dá um profeta. Um grande profeta para a casa de Israel. Ele que vai ungir o primeiro rei de Israel. Saúl. Seguida Davi. Um homem de Deus verdadeiramente. Quando ele tinha 12 anos. Deus lhe chama. Deus lhe aparece. E Deus lhe dá a missão. Então você que não pode ter filho. O caminho é orar. Aliás para qualquer coisa é orar. Ore, ore. Clame ao Senhor. Peça ao Senhor. E deixe o Senhor agir na tua vida. Porque com toda certeza Ele vai agir. Deus tem um milagre para você nessa quinta-feira. Ana saiu da sua casa. Clameou muito para chegar no tempo do Senhor. E orou no tempo do Senhor. E clamou no tempo do Senhor. Porque é no tempo do Senhor que o Senhor age. É isso que acontecia com o povo de Israel. Nossa Senhora com José e com todos os seus vizinhos saia de Nazaré para Jerusalém. Para orar no tempo do Senhor. E tem alguns diabólicos que dizem. Eu oro em casa. Amado, o Senhor mandou você orar no seu tempo. Vá na igreja. Ore. Clame ao Senhor. Peça ao Senhor. E graças a Deus nós temos o corpo e o sangue de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo. Que você pode adorar o Senhor. Num sacrar. Clamar o Senhor. Pedir o Senhor. E o Senhor vai te ouvir. Por isso que toda quarta-feira. Eu coloco o Santíssimo aqui. Quarta-feira. Às oito e meia da manhã. Ficamos o dia inteiro em adoração. A noite da quarta para a quinta. Inteira em adoração. E o dia de quinta-feira. Todo em adoração. Vai até às dezoito horas. Nós clamamos o Senhor. Pedimos o Senhor. E o milagre sempre acontece. Então procure a tua igreja. Vá na tua igreja. Vá na tua paróquia. Quem sabe na tua capela. Procure o Santíssimo. Adora o Senhor. E clame o Senhor. E faça como Ana. Ana orou. Ana clamou. Ana chorou. E Ana recebeu a graça de ser mãe. Amados irmãos e irmãs. Agora vamos orar junto. Vamos pedir ao Senhor. Que nos guarde. Que nos proteja. Que nos cure. Que nos abençoe. Que nos ajude. Você que está doente. Você hoje. Diga comigo. Senhor Jesus Cristo. Filho de Deus. Nessa quinta-feira. Nós clamamos. A ti. Em favor. De todos os nossos irmãos e irmãs. Que estão nos hospitais. Que estão doente. Que estão sofrendo. Que estão passando. Por todas as dificuldades. Nessa quinta-feira. Jesus Cristo. Filho de Deus. Eu oro. Eu oro. E eu clamo. Por todas as pessoas. Que nos pedem oração. Oro por todos os ouvintes do programa. Caminhando contigo Senhor. Que a força poderosa. Do teu santo nome. Nos tire da lama. Nos tire desse atoleiro. Que possamos ser curados. Ser renovados. Ser transformados. Ser mudados. Abençoe a nossa mente. A nossa alma. Nosso corpo. Nosso coração. Abençoe a nossa situação. Senhor. Financeira. Espiritual. Emocional. Abençoe a nossa casa. Abençoe a nossa família. Abençoe todos nós. Porque desejamos fazer a vossa vontade. Jesus Cristo. Filho de Deus vivo. Pelo vosso infinito amor. Derrama a tua luz. E a tua misericórdia. Na vida de todos os doentes. Nessa quinta-feira. Nós oramos por todas as pessoas que estão internadas. Todas as pessoas que estão entubadas. Por todas as pessoas que estão padecendo. Por todas as pessoas que estão sofrendo. Por todas as pessoas desanimadas. Nessa quinta-feira. Eu oro Senhor. Por todas as pessoas que perderam a esperança. Que perderam a fé. Que perderam a alegria. Que perderam o entusiasmo. Nessa quinta-feira. Eu oro pelas pessoas que estão passando por necessidade financeira. Senhor, abra as portas para a vida delas. Abra a porta do emprego, Senhor. Abre a porta para aqueles que estão lutando, para aqueles que estão esperando, para aqueles que estão confiando na vossa fitalidade e na vossa misericórdia. Jesus Cristo, Filho de Deus, eu entrego nas vossas mãos nesse dia para que a luz poderosa do Teu Espírito esteja na nossa vida. Meu Senhor e meu Deus, confiando na vossa fitalidade, confiando na vossa misericórdia, eu oro em favor de todas as pessoas que estão passando por crise, por todas as pessoas desanimadas, deprimidas, agusteadas, todas as pessoas que foram tomadas pela depressão, pelo sentimento de derrota. Levanta, Senhor Jesus Cristo, e resgate essas pessoas porque são os vossos filhos. batizados no Teu nome, Senhor. Eles são mais do que vencedores, e por isso mostra para eles que Tu és o nosso caminho, a nossa vida, a nossa solução e a nossa redenção. Jesus Cristo, Filho de Deus, olhai para todas as pessoas que nessa quinta-feira estão precisando sair de onde estão. E no nome de Jesus Cristo, no poder sacerdotal, eu te ordeno, saia da situação que você está. Essa situação de escravidão, saia no nome de Jesus Cristo. Nessa situação de vício, de atraso, de miséria, saia no nome poderoso de Jesus Cristo. Nessa situação de prostação, nessa quinta-feira, eu clamo por Ti, e te ordeno que saia dessa situação, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, que Deus vos abençoe, caminha com Jesus Cristo, e até amanhã, se Deus quiser, mas que o Senhor te abençoe e te proteja, que o Senhor volte o seu olhar para Ti, e tenha misericórdia de Ti, que o Senhor volte o seu rosto para Ti, e te dê a paz, que o Senhor te abençoe, com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.